Música 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 Aventando muito Tamo ai 8 metros da Juniors Uma gaiola com 32 de apita aqui 50 a delta e a bandeira acho que é 8 por 12 a bandeira Música Trufão hein Cargueiro no meio da quebrada Música Domingão A tarde 3 horas da tarde Tamo ai Olha aqui Olha aqui Tem dois na boca Ela fecha Fogo na rocha Fogo na rocha Hã Fecha né É Acende bem Papel de boa Tá dentro, tá dentro Não, tô ligado Aí já tá com fogo Faltando um, meu Tá dentro Saindo aí Gala de apito Asa delta Saiu aí, hein Saiu Show de bola Tá no alto aí, ó Só aguardar o show agora É louco Parabéns, rapaziada Show de bola Show de bola Na hora, rapaziada Show, 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 show É isso aí, rapaziada Da hora Adrenalina, lugar apertado Show, mano Show, é isso aí, ó Da hora Só aguardar o show Só aguardar o show agora Show, 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 show Que louco, rapaziada Olha que louco, mano É isso aí, ó É isso aí, rapaziada Tá na cabeça Tá na cabeça Agora vai sumir o balãozinho Agora some Que da hora É isso aí, ó Aú 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 Tá na cabeça É isso aí